O grupo vai ter que se reunir umas 5 pessoas pra produzir um texto coletivo, tipo um artigo coletivo, uma coisa assim. Sério, quem que inventa um negócio desse, pelo amor de Deus? Mas eu tô pegando esse semestre uma disciplina na pós-graduação. E o texto da semana é em inglês. E eu não leio em inglês. Mas de resto... Não vou passar essa vergonha aqui na internet, tá? Fica pra próxima. É sobre isso e tá tudo bem. Oi, povo! Muito que vem, muito prazer. Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vlog do canal. Olha a minha voz de uma pessoa que acabou de acordar. Pois é, eu levantei tem um pouco mais de meia hora. Não consegui levantar no horário que eu planejei. Hoje eu queria acordar 6 horas, loucamente. Pra lá estudar. Porque eu fui dormir cedo ontem, então me planejei pra tentar dormir a média de horas que eu durmo na noite comum. Como eu dormi mais cedo ontem, hoje eu quis acordar 6. Só que eu não consegui. Só que eu consegui levantar mesmo 7 e meia da manhã. E no vlog de hoje eu vou mostrar como que eu me organizo pra dar conta dos dias. Das demandas, como que eu faço, o que que eu faço. Enfim, vai ser um vlog pra mostrar mesmo a minha dinâmica como estudante. E vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer agora, nesse exato momento, é registrar, anotar no caderno, o que é que eu pretendo fazer hoje. E só pra dar uma atualizada, eu acabei de fazer um pouco ali de inglês. Toda manhã, assim que eu levanto, antes de sair do quarto pra qualquer coisa, eu pego meu computador. E faço alguns exercícios de inglês, né? Que eu tô nessa rotina aí já há um tempo, tentando internalizar essa língua aí estrangeira que não entra na minha cabeça. Que é o inglês. Mas tá até fluindo. Esse dessa vez tá fluindo mais que das outras. Enfim, mas vamos lá que eu vou me organizar aqui pro dia. E aí vocês vão me acompanhar hoje que eu vou compartilhar tudo aqui. Pronto. Acabei de anotar aqui o que eu quero fazer hoje. E eu acho que eu fui até sincero comigo mesmo. Como eu costumo ser. Mas tem vezes que eu me perco um pouco, coloco muita coisa, não dou conta. Só que eu tô percebendo que eu tô entendendo cada vez mais o meu ritmo pra cada tarefa. Então, por exemplo, nessa manhã, o meu foco é ler dois textos da faculdade de matérias diferentes. E antes de ir pra academia, eu pretendo começar, pelo menos, a assistir uma aula gravada. De um professor que disponibiliza as aulas gravadas pra gente. Então eu quero começar a ver antes de ir pra academia. Que aí é o tempo que eu almoço, vou pra academia. E aí quando eu voltar, eu dou conta do resto. Mas até meio dia, mais ou menos, eu quero ler esses dois textos. Então ainda eu vou tomar café no meu tempo, no meu ritmo. Vou ler um texto, vou ler outro texto. Que inclusive vai nem ser a quantidade de páginas ainda. Pode ser que seja, sei lá, 50 páginas ou 10 páginas. Vamos ver. Não é uma comisa de força a minha organização. Se não der certo também, não deu. Vida que segue, eu me replanejo, eu me reorganizo. Mas tá aqui registrado. E você só vai saber se eu conseguir dar conta de tudo se você assistir até o final. Então me acompanha até o final que eu revelo se deu certo, se não deu. Como que eu estou lidando com tudo. Tá bom? Então agora vamos lá acordar, levantar, fazer outras coisas. Porque o dia promete. Eu não estou muito afim de tomar café agora. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar algum texto aqui da faculdade pra já começar a ler. E aí depois que eu finalizar o texto, eu vou tomar café. Vou mudar um pouquinho aí a dinâmica das coisas, porque não estou com muita fome agora não. Estou preocupado. Olha só. Estou aqui agora selecionando os textos que eu vou ler agora pela manhã. Os dois que eu tinha falado mais cedo e que tá como meta ler pela manhã. E um dos textos que eu ia ler, que é o texto da semana da matéria da pós-graduação, que eu tô pegando. Inclusive, se você não sabe esse rolê todo, eu explico melhor no outro vlog. Mas eu tô pegando esse semestre, uma disciplina na pós-graduação. Fui convidado, tô participando como ouvinte. E o texto da semana é em inglês. E eu não leio em inglês. Então, tipo assim, nossa, o que rolou? O texto que ele mandou por e-mail é em inglês, completamente em inglês. Assim, 48 páginas em inglês, sem condições. Eu não leio em inglês real. E o outro texto que eu vou ler também hoje, tem nada mais, nada menos que 55 páginas. Como é que pode? Um texto em inglês e outro que é um livro, praticamente. Mas sabe o que eu pensei em fazer agora? Eu poderia tentar ler esse texto em inglês pra ver se eu entendo alguma coisa. Porque eu tô treinando em inglês, só que eu não sou bilingue ainda. Eu nunca li texto acadêmico em inglês. Vamos de desafio, então, aqui agora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ler aqui umas duas páginas e eu volto pra revelar se eu entendi alguma coisa, tá? Vamos ver. Então, eu tô lendo aqui umas páginas, mas eu não vou arriscar falar o que eu tô entendendo, porque eu acho que é nada. É um texto sobre a história da escravidão, de um autor, inclusive, que é meu xará, chamado Robert Zlenes. Ele é um clássico, um intelectual clássico, pra pensar a história da escravidão. Eu já li outros textos dele em português, só que em inglês, confesso que é assim, conte comigo pra nada. Eu li aqui, dei uma olhada, não tô sacando muito bem o que é que tá rolando. Ele quer pensar o Brasil. Tem um mapa aqui na segunda página que ele coloca as regiões do Brasil, norte, nordeste e tal. E vai descrevendo... Ah, então eu tô sabendo, né? Eu ia explicando aqui o negócio. E vai descrevendo qual que era o principal tipo de produção de cada região. Ele fala do Rio de Janeiro e São Paulo, e dá o destaque a São Paulo pra pensar principalmente a produção de café. E ele fala da província de Pernambuco e da Bahia pra pensar regiões em que a produção de açúcar é acentuada. Então ele tá descrevendo um pouco disso. Aí, gente, eu entendi algumas coisas, vai. Não foi só pelo mapa, foi pela leitura também. Mas de resto, não vou passar sua vergonha aqui na internet, tá? Fica pra próxima. Eu não vou ler esse texto, ele tem 48 páginas. É um texto muito grande, em inglês. Então, assim, não dá pra eu dar conta. Eu até tentei. Deus sabe que eu tentei, mas não rolou. E só pra dar uma informação, pra não ficar meio solto isso, a gente não costuma ler textos em inglês na faculdade, tá? Essa matéria aqui é da pós-graduação, então eu não sei se lá é um hábito. A única disciplina que eu peguei na pós foi essa. É muito restrita a minha experiência pra falar como que é fazer a pós-graduação. Mas na graduação, a gente não costuma ler texto em inglês, tá? Os professores indicam alguns textos pra quem quer, pra quem pode, só que são complementares. Pra quem sabe, quer se jogar nessa. Mas texto obrigatório, geralmente em português, no máximo em espanhol. Agora eu vou tomar café, porque eu passei aqui alguns bons minutos tentando ler esse texto em inglês e não rolou. E depois que eu tomar café, eu volto pra ler o outro em português, tá? Que é um texto de 50 páginas, 55 páginas, muito extenso também. Hoje tá um dia meio atípico, porque geralmente os textos de história, da faculdade de história, eles não são tão extensos assim, não. Tem um ou outro que foge a regra, mas a média de número de páginas é 30... 30 páginas. 40, você já fala assim, tá um pouco grande. Agora, 55, tá um pouco demais. Mas, enfim. Agora a melhor parte, que é a hora de comer. Eu amo esse momento. Poucas pessoas sabem, mas foi Juliette Freire quem inventou o cuscuz. Você sabe onde é, são? Pois é, gente. Pra poucos. O cuscuz no Nordeste, é dela. Mais ninguém. E olha o som que sai quando eu como cuscuz. Já perceberam isso? Ó, vamos lá, ó. Pera aí. Deus me proteja de mim. Ó. Me dá maldade de gente, mano. Gente, eu amo cuscuz, sério. Se eu sou baiano, baiano come cuscuz, Nordeste come cuscuz. É só isso que a gente come aqui, ó. E o preconceito eu só engulo com farinha. Eu preciso tomar café, já escovei meus dentes. E agora eu vou aqui, ler o meu texto. O meu livro, praticamente, enorme. Que texto mesmo, sério. Tô torcionado com isso. Muito grande. E eu vou revelar, no final, né, quanto tempo que eu demorei pra finalizar o texto. Tchau, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, acabei agora de ler o texto. Demorei sabe quanto tempo? Uma hora. Pra ler um texto de 55 páginas. Achei até que foi rápido. Mas também foi um texto muito esquisito. Esse texto que eu acabei de ler foi da disciplina de história oral, que eu tô pegando nesse semestre. Foi meio esquisito o texto, porque, assim, era sobre como que a gente faz uma pesquisa de história oral. Mas não só, assim, pensava mais na parte técnica. Qual a melhor forma de gravar? Qual que é a melhor forma de captar o áudio? Como que armazena? Como que faz pra evitar com que o produto que a gente captou não seja perdido? Eram informações assim. Então era um texto muito descritivo mesmo. Informativo nesse sentido. Não tinha um argumento a ser defendido, sabe? E agora eu vou descansar cinco minutinhos pra minha mente desacelerar. Depois eu vou lavar uns pratos que tem ali. E vou voltar pra assistir a aula gravada, que eu falei mais cedo, que eu tinha que assistir, antes de eu ir pra academia. Bom, até que tá rolando direitinho as coisas agora pela manhã. Vamos ver se vai funcionar assim até o fim do dia. Momento fofoca. Você não sabe o que aconteceu comigo agora. Acabou de rolar. Neste sorte, tem um tempinho já. Eu tava aqui de boa falando o que eu falei que ia fazer. Que bebi uma água, descansei um pouquinho, lavei os pratos, peguei meu celular pra dar uma olhada. Entro no WhatsApp, respondo lá o celular pendente e aproveito pra entrar no Instagram pra dar uma olhada. Quando eu entro no Instagram, algumas notificações. Vocês não vão acreditar. João Luiz, do Big Brother 21, entrou no meu perfil. Deixou um coraçãozinho em um vídeo que eu postei há meses atrás, em janeiro desse ano. E curtiu outros dois vídeos meus. Aí eu comecei a tremer, fiquei nervoso. Até compartilhei lá nos stories falando. Gente, olha o que acabou de acontecer aqui comigo. Como assim, João do Big Brother? Porque tenso, fiquei nervoso, comecei a tremer mesmo. E tive que me recompor, porque depois eu ia assistir a aula. A aula gravada que eu falei que ia ver antes de ir pra academia. Aí, enfim, passou esse momento eufórico, né? Eu me recompus e fui assistir a minha aula. Eu queria ver pelo menos metade da aula, mas eu consegui ver até mais. A aula tinha 1 hora e 20 minutos. E eu consegui ver 1 hora. E restou apenas 20 minutos pra eu assistir ainda antes de ir pra academia. Porque o que é que eu vou fazer agora? Eu vou tomar um banho, vou almoçar. E nesse momento em que eu descanso o almoço, até a hora de ir pra academia, que eu vou 2 horas pra academia, eu acabo de assistir a videoaula. Então eu vou pra academia com tudo feito direitinho como eu tinha planejado. Eu vou ter assistido a aula de maneira completa. Mas eu confesso que eu ainda estou chocado com isso que acabou de acontecer. João no meu perfil do nada. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, me segue lá. Robert Marley Underline tá passando aqui agora. Tô sempre conversando com a galera que tem migrado daqui do YouTube pra lá, né? Tem surgido uma galerinha assim que gosta de me acompanhar. Em outros lugares também, o Instagram é o principal deles. Então me segue lá também. E agora bora lá tomar um banho que tá um calor. Gente, que calor é esse que tá fazendo esses dias? Muito, muito quente. Surreal de quente. Almocei, descansei, acabei a aula. E agora eu vou trabalhar. Treinar, treinar. Bora treinar. Treino do dia pago. Agora eu estou indo pra casa. Olha como eu tô podre de suado, gente. Isso é só maromba. Então, olha só. Voltei da academia. Aí o que eu fiz? Voltei há uns 4 horas, mais ou menos. Aí eu tomei um banho, pá. E eu percebi que eu tinha muito tempo livre. Porque tudo que eu tinha colocado pra fazer como demanda, a maioria das coisas, eu já tinha feito. E aí o que eu falei? Cara, acho que eu vou adiantar uma atividade que eu vou ter que entregar no final de semestre. Só em dezembro. Que eu tenho que fazer 3 planos de aula pra entregar como atividade final de uma matéria que eu tô pegando. E eu já fiz um plano de aula semana passada. Fiz outro hoje, porque eu consegui fazer. E além disso, o que é que eu fiz? Eu tinha colocado no meu caderno de manhã. Que eu precisava entrar no grupo da turma que eu tô pegando, outra disciplina, pra poder propor uma atividade final pra gente fazer coletivamente. Porque olha o que a professora inventou de fazer. O grupo vai ter que se reunir umas 5 pessoas pra produzir um texto coletivo. Tipo um artigo coletivo, uma coisa assim. Sério, quem que inventa um negócio desse, pelo amor de Deus? Qualquer coisa em grupo já é meio problemático. Mas seminário, eu tô mais acostumado. Agora, produção de artigo coletivo, qual que é a chance de dar certo? Eu tô com muito medo e por isso que eu tô propondo desde cedo logo. Pra gente adiantar o nosso lado nesse sentido. Fazer até o final desse mês pra já ficar livre com isso. Eu não quero um aperto de mente no final de semestre. Porque tal pessoa não fez, tal pessoa não entregou. E agora eu tô aqui. Minha aula vai ser 6h30. Eu ainda tenho tipo 40 minutos de boa aqui pra fazer nada. Ai, acho que eu vou cair. Sentei na mesa, que já não é muito boa. Enfim, vou esperar a aula começar. E nesse intervalo eu vou fazer nada. Vou ficar descansando, ouvir podcast. Vou relaxar um pouquinho. Não vou mais trabalhar, não. Eu não quero entrar nesse ritmo louco de produção. Porque eu já fiz muita coisa. Então agora é me acalmar. Vou ter aula e depois da aula eu vou preparar a aula que eu vou dar na quarta-feira. Isso já tava programado pra fazer depois que eu assistisse a aula da noite mesmo. Geralmente, as segundas-feiras é o dia que eu tiro pra poder preparar, pra estruturar direitinho a aula que eu vou dar na quarta, né? Inclusive, o meu estágio, gente, tem sido assim uma coisa surreal. Eu vou gravar um vídeo depois, mais pra frente, só contando como tá sendo o meu estágio. Tô dando aula pra uma turma de terceiro ano, né? Num programa de estágio da faculdade. E assim, tem sido uma loucura, porque em contexto pandêmico muita coisa mudou. E mudou de novo recentemente. Então eu tô me adaptando de novo no novo modelo que foi colocado aí pra gente dar aula. Enfim, eu falo mais depois como é que tem sido. Mas o foco hoje, mais tarde, vai ser preparar essa aula. Eu volto pra falar mais tarde, tá? O que é que rolou, se eu conseguir fazer. E me despedir de vocês. Fica aqui comigo que eu tenho uma surpresinha que eu vou revelar no final. Mentira, surpresa nenhuma. Mas eu vou criar alguma coisa aqui. Mas fica até o final, por favor. Por favor, tá? Olha a minha carinha de baby pedindo. Fica até o final, fica até o final, fica até o final. Eu prometo que eu vou fazer um desfecho assim, ó. Prá, trá, trá. Ah, se inscreve no meu canal também. Não esquece disso, por favor. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações. Porque assim, toda sexta-feira tem vídeo novo aqui nesse canalzinho, tá? Então, se liga, hein? Beijo hoje. Volto já, gente. Minha camisa está amassada. Não liguem, porque eu só vesti ela agora pra poder gravar esse take. Tá? Porque senão eu ia ficar sem camisa. Só que como eu não quero ser barrado pelo YouTube, Sei lá o quê. Eu não vou ficar sem camisa. Então eu vou ter minha camisinha aqui. Camisinha não. Camisa. Camisa. Camisinha. Camisinha é outra coisa, Robert. É sobre isso e tá tudo bem. Então, eu assisti a aula. A aula foi de boa, foi tranquila. Acabou super cedo. Começou seis e meia e acabou sete e meia. E eu fiquei procrastinando pra poder preparar a aula. Que eu vou dar quarta, né? Enrolei, enrolei até não poder mais. Fiquei entrando em rede social. Depois fiquei navegando pelo YouTube. Não fiz o que tinha que fazer. Mas eu sabia que antes de dormir eu teria que preparar essa aula. E em algum momento eu sentei e eu preparei a aula. Tá tudo certo. E pra finalizar a noite, olha o que eu fiz ainda. Eu inventei de assistir o primeiro episódio da série Casamento às Cegas. E, tipo assim, acabou de acabar o episódio. Eu tô sem entender nada. E eu amei essa série, sério. Uma viagem. Que doideira, véi. E agora é 11h15 da noite. Não tem mais o que fazer. Só me resta dormir. Pra amanhã acordar que é um novo dia. Vim agradecer se você que chegou até aqui. Obrigado por ter me acompanhado. Espero que tenha se divertido e gostado de me acompanhar aí. Ao longo de todo um dia. Estudando, malhando, comendo. Enfim, um pouco de tudo que eu compartilho aqui nesse vlog. E se você gosta desse tipo de vídeo. Deixa aqui nos comentários. Que eu posso pensar em fazer mais vlogs assim. Da minha rotina diária e tal. Porque cada dia é um dia diferente. Sério, assim. Cada dia é uma loucura nova. Então, se você curte. Deixa aqui nos comentários. Que eu posso saber e tá preparando mais. Pra postar aqui no canal. E ó. Um grande beijo. Um beijão. Um beijaço. E até o próximo vídeo. E agora é pra finalizar. Como prometido. Que eu pensei. Que eu falei neste instante. Que eu ia pensar no final. Um finalzão. Um desfecho. E vai ser basicamente isso aqui. Obrigado, gente. Tchau. Tchau. Não vai ter camisa tirada. Coisa nenhuma. Me respeita. Porque eu não vou usar o meu corpo. Pra poder ganhar views. Claro que não. Tá. Beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto